Essa é uma paróquia que eu estimo muito, me sinto muito bem celebrando aqui, gosto muito de ver a animação do povo, os cantos, a equipe de liturgia sempre muito compenetrada naquilo que faz e nós abordamos justamente o núcleo da nossa fé, o coração misericordioso de Deus que se derrama em amor e perdão por todos nós. Então essa paróquia tem uma missão muito especial de ser esse canal de graças e bênçãos para tantos que estão com o coração dolorido, que chegados ao coração de Jesus sintam a paz e a força que vem de Deus.